Volta às aulas é no Atacado Mundial. Toda linha e material escolar com as melhores marcas e os menores preços você só encontra aqui. Cadernos, mochilas, lápis, canetas e vários acessórios. Tudo para completar a lista escolar e seu filho tirar nota 10. E tem mais, comprando acima de 100 reais você ganha 10% de desconto à vista ou parcela em 10 vezes nos cartões conveniados. Atacado Mundial mais barato só se for de graça. Tchau, tchau.